Deixei-me andar à driva da cidade, deixei-me só entregue à minha dor. Aos poucos vou morrendo de saudade, só porque não te vejo, meu amor. Os beijos que trocámos sem ter fim, ordei-os do meu peito sofrido, saudade de não estares perto de mim. Sente novamente o teu calor, ai, como o teu comparsa, santo Deus. Como a vida é tão curta, tão pequena, se os erros foram dela ou foram meus. Sei apenas dizer, valeu a pena, vou vivendo assim, por essa canseira. Sem encontrar aqui os meus passos, agora, amor, eu dava a vida inteira. Para ter-te novamente nos meus braços. Vou vivendo assim, nesta canseira, sem encontrar a guia dos meus passos. Agora, amor, eu dava a vida inteira, para ter-te novamente nos meus braços.